Música Oi Booktube, aqui é o Herber Neto para mais um vídeo do canal Amistante e hoje está para vocês uma sugestão de vídeo que foi feita pela minha amiga Alice que ela estava passeando pelo Booktube gringo, ela viu essa ideia, me mandou pelo Whatsapp e eu achei sensacional. Enfim, como vocês podem ver pelo título aqui do vídeo, hoje eu vou falar com vocês sobre os meus futuros Book Crushes. Sim, os livros que eu tenho certeza que se tornarão Book Crushes na minha vida. Eu estou extremamente decidida no que eu quero, foi uma decisão super pensada. Para quem quiser saber como é a ideia do vídeo original, eu vou deixar o link que a Alice me passou e o canal que começou esse vídeo lá no Booktube americano, aqui embaixo na casa de informações. Mas no vídeo de hoje aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês 10 livros que eu tenho assim no âmangor da minha alma, que eu tenho certeza de que eu com certeza vou achar esses livros Book Crushes. Querendo ou não, a gente meio que tem categorias, né? A gente tem aqueles livros que a gente quer ler por curiosidade, aqueles livros que a gente quer ler que a gente sabe que eu vou gostar e aqueles livros que a gente sabe que vai se apaixonar completamente, sabe que vai se transformar em Book Crushes. E meio que por isso a gente acaba adiando a leitura de cada um deles. Eu vou mostrar esses 10 livros que eu ainda não li, mas que eu estou esperando grandes coisas deles, o que pode ser algo horrível, porque a expectativa é uma merda. Então espero de verdade que vocês gostem do projeto e continuem comigo até o final. Vamos lá? E o primeiro livro a aparecer aqui nesse nosso vídeo adivinhatório, que eu tenho assim aquele feeling, aquele sentimento de que a história vai se tornar um Book Crushes para mim, é meio que uma trapaça, porque eu já conheço a autora e eu já li meio que a continuação do livro. Estou falando de Bezley, da Leslie Percy, lançado por aqui pela Editora Novo Conceito. Esse aqui é um romance histórico ou romance de época. Eu sempre me confundo com os livros da Leslie Percy se eles são romances de época ou se são de fato romances históricos, mas enfim. É um livro que vai se passar um pouco antes da Primeira Guerra Mundial e vai contar toda a juventude dessa protagonista, Belle, que é meio que levada para a França para ser uma acompanhante. Vai ter toda uma trajetória de vida e eu já sei para onde essa trajetória vai levar, já que eu ia ler a continuação. Mas enfim, eu tenho muita expectativa com relação a esse livro, porque eu amei a continuação desse livro. E eu tenho certeza que eu vou me apaixonar completamente. A única coisa que me afasta de ler ele é o tamanho dele, que ele é muito, muito, muito grande. Eu sei que eu vou ficar, sei lá, um ou dois meses lendo esse livro. E a minha segunda previsão de Book Crush a aparecer aqui nesse nosso vídeo foi um livro que eu ganhei da incrível Lívia do Isha Buck. Foi o favorito dela e ela disse uma frase assim, que foi a divisora de águas para aceitar esse livro. Se você é fã de Harry Potter, você vai se tornar fã desse livro. E eu falei, eu quero ler esse livro. Mas ainda não li esse livro por conta da expectativa e porque eu tenho preguiça de ler livro em inglês. Eu estou falando de The Burning Sky, da Sherry Thomas. É um livro que infelizmente não foi lançado aqui no Brasil e nem tem nenhuma previsão de que vai ser lançado. E, obviamente, vão ter bruxos, vão ter varinhas e eu estou muito, muito, muito curioso para ler essa história. E, como eu disse, eu só não li ainda porque eu tenho preguiça de ler livro em inglês. Eu tenho que estar no clima para ler livro em inglês. Eu sou um saco para ler livro em inglês. Eu sei. Outro livro que tem altas chances de se tornar um Book Crush na minha vida e eu tenho altas chances de quebrar a cara também é Curva de Aprendiz, de Anatole, que foi lançado por aqui pela Editora Record. Assim como a capa dá a entender, esse livro aqui é um Tickleet. E por que eu acho que esse livro vai ser Book Crush e por que ele chama a minha atenção? Porque a Diana Tolley é nada mais, nada menos do que a irmã da Sophie Kinsella, que é basicamente a rainha do Tickleet. Então, eu espero de verdade que talento esteja no DNA, porque eu olho para esse livro e eu tenho certeza que ele vai ser muito gostoso de se ler, que eu vou me divertir bastante e que vai ter, sim, um potencial altíssimo de se tornar um Book Crush para mim. Assim espero! Outro livro que já passou da época de eu ler ele e que com certeza tem expectativas altíssimas e eu sei, no fundo do meu coração, que vai acabar se tornando um Book Crush na minha vida porque eu tenho certeza que vou me apaixonar pela narrativa dessa autora. É Tudo e Todas as Coisas, da Nicole Jung, que foi lançado por aqui pela Editora Novo Conceito e também agora pela Editora Arqueiro. Todas as pessoas que eu já vi falando sobre esse livro dizem que ele é apaixonante, que ele tem um final meio que surpreendente. E de verdade, assim, eu me controlei até hoje para não ver ao filme a adaptação que todo mundo diz que é extremamente fiel ao livro, justamente porque eu quero ler o livro primeiro, eu quero conhecer a narrativa da Nicole Jung, pois eu tenho esse feeling com a autora de que eu vou acabar transformando ela em uma favorita da minha vida. Então, eu quero começar pelo começo, começar com todas as coisas e com certeza, sim. Eu olho para esse livro, no caso, né, aqui é a sua capa, e falo, você vai ser um Book Crush na minha vida. Outro livro que eu recebi de presente e que eu tenho em alta conta, que eu espero de verdade que vai se transformar em Book Crush na minha vida e que por conta disso, da expectativa que tem regulação nele, eu ainda não li, é Sway, da Cat Spies, lançado por aqui pela Editora Globo Out. Esse livro é um contemporâneo jovem adulto, que pelo que eu vejo, ele vai ser aquele tipo de jovem adulto que eu adoro, que não tem papai na língua, que não trata o adolescente com paternalismo. Os personagens, eles são meio da pá virada. O protagonista desse livro grita que é da pá virada. Mas, de verdade, eu tenho expectativas altíssimas com esse livro e eu olho para ele e eu sinto, sabe, que eu vou ser aquela voz perdida na escuridão falando de um livro que pouca gente fala. Eu sinto que Sway vai entrar nessa categoria de livro favorito que eu amo e que simplesmente poucas pessoas comentam. E continuando nessa categoria de presentes da lista que eu quero muito ler e que eu ainda não li, porque a expectativa está muito alta. Outro livro que ela me deu de presente e que eu tenho certeza que vai acabar se tornando favorito meu é Another, do Yukito Yatatsushi. Foi lançado por aqui pela Editora JBC e apesar de ter sido lançado pela JBC, ele não é um mangá, ele é um romance mesmo. Esse aqui é o romance que deu origem ao mangá. E sério, eu li já o prólogo desse livro e já tem todo o contexto da história ali e eu já fico assim... Não sei por que eu não parei até hoje pra ler esse livro, mas eu sinto que ele vai ser um book crush. Talvez eu não tenha lido ainda porque eu sei que ele é terror e eu sou tremendo de um cagado. Eu confesso isso, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou medroso, eu sou medroso mesmo. Sério, durmo com luz de apoio. Pra vocês terem noção do ridículo. Mas não contem pros meus pais, eles acham que eu tô lendo de madrugada. E na categoria presente da Lice e livro que eu tenho preguiça de ler por ser em inglês, mas que eu tenho certeza que vai se tornar um book crush na minha vida, nós temos The Rest of Us Just Leave a Read, do Patrick Ness. Eu ainda não tenho nenhuma previsão de ser lançado por aqui no Brasil. Acho que eu amo com todas as minhas forças essa capa que é uma das coisas mais sensacionais do mundo e que eu descobri recentemente que brilha no escuro. Enfim, esse livro vai contar a história de quadruvantes de livros de aventura e fantasia. E enquanto acontece algo grandioso com esses personagens, que o Patrick Ness dá meio que o nome de os hipsters aqui na história, nós vamos acompanhar a vidinha pacata e cotidiana dos protagonistas. Estão ali atrás, sabe? Estão só vendo as coisas acontecerem, que só veem os personagens correndo pra lá e pra cá e sendo perseguidos por monstros e criaturas fantásticas ou se apaixonando por essas criaturas. E eu acho o contexto desse livro, a ideia desse livro simplesmente genial e sensacional. E eu já li os dois primeiros capítulos dele e se vocês perceberem, aqui já tem marcação. E eu nem comecei de fato a ler de verdade esse livro. Eu só passei o olho e eu já coloquei marcação nele. Então, assim, o que mais posso dizer que, com certeza, esse livro vai se tornar um crush na minha vida? Significa? E o oitavo livro a aparecer por aqui é O Ceifador, do Neil Schutman, lançado por aqui pela editora seguinte. Eu tenho outro livro do Neil Schutman aqui na minha estante, que é o Fragmentados, que eu parei na metade porque eu estava lendo no Natal. E esse de verdade, gente, Fragmentados não é um livro pra você ler durante o Natal, pelo menos se você quiser ter um Natal feliz. E O Ceifador já está aparecendo por aqui porque ele meio que está representando todos os livros do Neil Schutman. Mas eu tenho uma amiga que é super, super, super fã desse autor, que é apaixonada pelos livros dele. E desde muito antes dele chegar aqui no Brasil eu já queria ler algo dele. E agora eu tenho duas oportunidades e eu não sei porque eu ainda não leio nenhum dos dois. Porque, enfim, eu sou um procrastinador. Eu sei. Mas eu tenho certeza que o Neil Schutman vai ser um autor favorito da minha estante, com toda a certeza. A não ser que eu quebre muita cara. Mas, enfim, eu tenho essa certeza que ele vai ser bookcrush sim. Agora, o penúltimo livro a aparecer aqui nesse nosso vídeo é um livro que eu comprei na Bienal desse ano, mas que eu quero ler ele há mais de dois anos. Desde que ele foi lançado de forma independente lá na Amazon e ele já foi lançado por editora, já saiu a continuação dele e só agora que eu vou ter a oportunidade de ler esse livro. Então, vocês imaginem o meu nível de ansiedade e o meu nível de expectativas para Imperfeito, do Robson Gabriel, que foi lançado por aqui pela editora Astral Cultural. Eu namoro esse livro desde que o Robson Gabriel colocou ele à venda lá na Amazon, em formato de livro digital. E eu venho protelando e protelando e protelando a leitura dele há anos, para ser bem sincero. E quando eu tive a oportunidade de comprar o livro físico dele, eu não poderia deixar escapar. Eu estou muito, muito, muito empolgado para ler esse livro. E talvez de todos esses livros que vão aparecer nesse vídeo hoje, seja o primeiro a aparecer aqui no canal. E por último, nós temos um livro que divide muitas opiniões, mas que eu tenho, assim, aquela certeza que eu vou acabar ficando do lado das pessoas que são apaixonadas por esse livro, porque algum livro me diz que é aquele tipo de livro louco que eu amo, que eu sou apaixonado. Eu estou falando de Selva de Gafanhotos, do Andrew Smith. Todo mundo sabe o quanto esse livro é falado, tanto bem quanto mal. Mas foi como eu disse, assim. Eu olho para ele e eu sei que vai ser aquela loucura, aquele tipo de loucura que eu amo. Personagens bizarros, com histórias mais bizarras ainda. Então sim, talvez a minha expectativa com relação a esse livro venha crescendo a cada dia mais. Mas eu tenho certeza, no fundo do meu coração beludo, de que Selva de Gafanhotos vai ser um book crush na minha vida. Eu tenho fé. Muito bem, pessoal, essas foram as minhas previsões para os meus futuros book crushes aqui do Na Minha Instante. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, pique aqui embaixo de gostei, compartilhe nas suas redes sociais, porque já está ajudando bastante o canal e a pessoa que nos fala. Se você ainda não assiste Na Minha Instante, se torne um book crush, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre se vendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage Na Minha Instante lá no Facebook, onde eu realmente posto todas as novidades durante a semana, e também no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na casa de informações com o meu perfil para o Goodreads. E aí, existe algum livro na sua estante que você ainda não leu, mas que você tem certeza que vai se tornar um favorito na sua vida? Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou dar a conversar com vocês sobre a frente. Se vocês quiserem ajudar na minha estante, todos os vídeos de compras vão estar aqui na casa de informações, para quem ficar interessado em ler esses livros, pois eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui é o Henrique Beneto para mais um vídeo do canal Na Minha Instante. Tchau pessoal e até o nosso próximo encontro.